Agora que os doces da semana passada acabaram, já tens a barriga cheia e o ouvido apurado para o Porto Ouvido desta semana. Eu sou a Bárbara Bruxado e é comigo que vais começar novembro. Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir. Luz, Câmara, Voz. É assim que se improvisa no espaço com passo. A Adriana Pinto, a Mariana Cardoso, a Inês Diniz e a Joana Filipe Alima foram lá esta semana, a uma aula aberta. O primeiro exercício é para a gente trabalhar a interação com o coletivo. A interação no meio ao meio. Já foi. Quim, quem, 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 quem? Um... 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 A gente pode fazer as duas vezes, eu já acho. Eu sou feliz por estar aqui. Porque a passar de tudo, existir é... Existir é viver... Um... Um... Acabou por ser o nosso espelho. É só uma salária! E cada passo... Um... Mais um outro passo... E o... Vai ser. Primeira, quarta-feira do mês. Sim, sim! Ai, tenho de pour a pé porque eu estou de perguntar! O Tiago Serracunha, a Ana Rita e a Amanda Ribeiro quiseram-nos mostrar esta semana como atravessaram o oceano à distância de alguns passos. O conceito é norte-americano, mas a localização é bem portuense. É francês, fala-nos em inglês e vive em Portugal. Laurice Rosat trouxe a América dos anos 50 até ao Porto, mas não veio sozinho. A sua esposa, Filippa, é portuense de gema e ao regressar à sua terra natal encontrou o local certo para abrir o negócio com que sempre sonharam. Juntos criaram o Lollipops Diner. Desde os neons à estátua da liberdade de hambúrguer na mão, basta entrar para perceber que não é um restaurante igual aos outros. Eu viajava muito com a minha esposa e quando eu conheci a gente, nós fomos em Porto e eu percebi que o alcalde americano não existia ainda. nasceu em França e foi lá que encontrou o amor. Nasceu em França e foi lá que encontrou o amor. para comprar um bilhete sem regresso para o Porto. E Laurice sabe que esta pode vir a ser a sua segunda casa. Está aqui há pouco tempo, mas a experiência no restaurante faz com que fique a conhecer as várias facetas do Porto. As pessoas portuguesas são completamente mais cool na sua forma de ser do que as pessoas portuguesas. Aqui nós temos tempo, não há pressão, não há pressão. Na França, toda a velocidade tem que ir em rush, etc. Lá o Rio trouxe-nos uma parte da América, mas o Porto agora também é dele. A banda sonora da juventude dos teus pais também pode ser a tua. A Susana Martinho, o Alexandre Freitas, a Salomé Silva e a Maria Vilela estiveram à conversa com um dos baixistas portugueses que vai ficar sempre na nossa memória. Jorge Romão é o baixista do GNR. A nova música da banda chama-se Canho e tem como palco a cidade invicta. Somos do Porto e queremos continuar a ser uma maneira. A cidade para nós é uma referência. Continuamos a gostar muito de viver no Porto. Foi, de alguma maneira, não em jeito de homenagem, mas confirmar e afirmar a relação de estima que temos pela cidade. Nós gostamos de cá viver num grande sítio. Sempre temos de cidade, de cidade. Por isso, fomos buscar alguns sítios emblemáticos que, para nós, são icónicos do Porto. De onde vem a inspiração? O que é que nos influencia? Influencia-nos, se calhar, a proximidade do rio Douro, da costa atlântica, do mar. O nosso estúdio fica em Matosinhos, a 100 metros da praia. Por isso, é um balão de oxigênio maravilhoso. Às vezes, estamos lá metidos no estúdio, sem luz natural e aqueles intervalos para ir até à praia, esticar as pernas e respirar alguma maresia. É maravilhoso. Estão juntos há 37 anos. E Jorge fala-nos dos mitos de ser músico no Porto. Bom, nos anos 80 havia o clichê de que, como no Porto havia muita chuva, muito nevoeiro, muito frio, os artistas fechavam-se em casa. E, por isso, havia uma produtividade muito maior em relação às bandas do Sul, porque teriam mais tempo para ir para a praia ou para se divertirem. Mas eu acho que isso é um mito, sobretudo hoje em dia. Jorge promete mais e fala-nos da essência da nova música da banda. É uma interrogação acerca de tudo, do estado do país, do estado da música, de muita coisa. Quem quer ouvir esta canção, quem vai ver os concertos do GNR, quem nos detesta, quem nos ama, quem nos odeia. Desde as lutas pela independência até à divisão do mundo em dois. Portugal e Espanha sempre tiveram uma relação de amor-ódio. Nos dias que correm, muitos são os espanhóis que escolhem a Universidade do Porto para estudar. A Rita Jordão, a Joana Ferreira, a Inés Saraiva e a Francisca Carqueja estiveram à conversa com o país vizinho. Olá, Sarah. Olá. Muito obrigada por teres vindo. Não, graças a ti. Então, por que escolheste o Porto para fazer Erasmus? Eu acho que escolhi o Porto porque é uma cidade que tem tudo. Tem praia, tem lugares preciosos, tem jardins. E, sobretudo, eu escolhi o idioma porque me encanta o português e porque decidí aprender e saber português. Você tem vontade de falar português? Acho que sim, mas não tenho certeza. Eu acho que sim, mas eu preciso muito de praticar. Sim, eu preciso praticar muito, mas acho que tenho melhorado muito em português. E quais são as expectativas que temos com a estra aqui para Portugal? Definitivamente, estudar no extranjero é algo que em México tem muito em conta. É muito importante para México, para um trabalho trabalho, que você tenha alguma experiência no extranjero. Então, eu gostaria de criar esse tipo de expectativas de conhecer outro mundo, conhecer outras pessoas, conhecer Europa, como é a cultura, como é a gente. E eu acho que isso é o mais importante. E podes chegar aqui em Portugal ou queres continuar a viajar por outros países do mundo? Sim, na verdade, primeiro prefiro conhecer grande parte de Portugal. Quisiera ir a Lisboa, acabo de ir ao Algarve, hermoso, fui a Sagres. Então, eu acho que primeiro vou começar por este país hermoso e se me sobra dinheiro, depois vou a outros países. E de certeza que também já provaste alguns pratos típicos aqui em Portugal. Sim, eu já provei, já provei a Francesinha, deliciosa, amei a Francesinha. Também todos os vinos aqui são deliciosos, a mim me encantam os vinos, mas os vinos dulces. Ah, os pastéis de nata, pastéis de nata. Amo, amo os pastéis de nata. Acho que eu amo mais o dulce que o salado. Então, sim, amo, amo tudo isso daqui. O que é que fazes das pessoas daqui em Porto? São muito lindas, muito divertidas. E também é divertido porque eles também entiendem o que eu falo. Então, enquanto tu me estes falando em português e eu este contestando em espanhol, ambas podemos conversar. Muito obrigada por ter vindo. De nada, Joana, graças por tudo. Nem com o início dos dias de chuva, a equipa do Porto Ouvido te deixa sem programa. Agasalha-te bem, não te esqueças do ar da chuva em casa, que nós para a semana estamos cá outra vez. Porto Ouvido. Há muito no Porto para ouvir.